Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal Dessa vez com a minha princesa, Duda Opa, tudo bom? Duda Xtreme, pra quem não sabe, galera Seguinte, saiu esse novo desafio aqui no Clash Royale, esse aqui, galera Deixa eu ver, porque eu tô jogando no celular? Eu tô jogando no celular, por quê? Porque o tablet não tá atualizando o jogo, e aí não dá pra entrar Meu iPad simplesmente não atualizou o jogo, galera E eu queria muito jogar uma partida com o Duda Tipo, é decks aleatórios, galera Eu vou escolher, vai vir oito quartos pra mim Eu vou ficar com oito cartas, vou ficar com quatro cartas E vou descartar quatro cartas Vou dar quarto pra tu, que tu não quer Que eu não quero E eu fazia a mesma coisa, dando quatro cartas pra ele E assim vai andar que aleatórião Aleatórião mesmo, já vou botar meu baú aqui Pra ele abrir, não é só quanto de baú Nossa, abre eles Não, vou abrir Vai que ganha carta maravilhosa Vou abrir meu outro vídeo Eu não quero gastar 48 gemas nele, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, galera Vou entrar aqui no nosso... Ah, não acredito ali, amor, fala de conexão E o meu não tá dando, ó Olha, galera, pra vocês verem que é verdade Vocês estão vendo aí na tela grande E aqui também, ó Velho Que mentira É, o meu tá normal Não tá aparecendo nada aqui pra mim É a mesma internet É a mesma internet Caraca Deixa eu escrever aqui Será que vai... Talvez vai Às vezes aparece assim pra mim, mas funciona Não enviou Não enviou Olha lá, net ruim Todo mundo vai arreglar uma da net Talvez seja o jogo, então Bom, eu vou mudar aqui de internet e vou voltar Beleza, galera Voltamos aqui Duda vai fazer o pedido Vai, amor Manda o convite Pode mandar? Pode mandar que eu vou aceitar Vamos ver Claro que eu vou ganhar Eu acho que eu consegui aceitar Beleza Bom, eu vou esconder assim dela Pra não ver quais vão ser as cartas Bom, entre esses dois Eu vou ficar com esse aqui, galera Entre esses dois Eu vou ficar com essa aqui, galera Ai, meu Deus Entre esses dois Eu vou ficar com esse aqui Beleza E entre esses dois Eu acho que eu posso ficar com esse aqui, galera Ai, gente Eu não sei Duda já me deu cartas dela Ai, eu sei Ai, essas cartas eu tava te dando já A que tu escolhia A que tu botava o dedo aqui É pra você Tu me deu lábide, amor E tu me deu É Tesla? É Torre Inferno Ai Torre Inferno Ai, que negócio Tu me deu gigante, amor Não tem nada pra botar aqui Nossa, esse deck é péssimo Não acredito Nossa, o meu foguete Mas ninguém usa foguete Ei, ninguém usa Não, usa Mas é ruim Essa Torre Inferno, gente Nossa, meu deck é péssimo Não vou ganhar Já até sei Não sei trabalhar com esse deck aqui, não Eu também sei trabalhar com esse deck Tu me deu aqui, não Nossa Tá bom o seu deck Vamos forçar aqui Nossa, mãe Colocar ele aqui E colocar esse aqui aqui Vamos ver Vai gigantão Caraca Ai, amor Tu tinha um bombardeiro gigante Tu me deu gigante Ué, mas eu Acho que eu não te dei Eu fiquei pra mim Então eu tinha que escolher O que eu achava um pouco melhor Nossa, tu tem fornalha Ai, não acredito Eu gosto da fornalha A Duda ama fornalha, galera É uma das carras que ela mais usa Eu uso direto, gente Sério Nossa, vai ser muito difícil Olha, eu nem consigo chegar na tua torre Ah, mas eu também não fiz muita coisa na tua torre, não Mas fez, né Tipo Pouca Nossa, que difícil Galera, vamos ver se ela vai botar aqui alguma coisa Eu tô virando de costa Pra ela não olhar pro meu celular Ah, desculpa Ela não olhou, não Tá Ai, gente Tá Tá Você aqui Você aqui Hum E você aqui Vai Ai, isso daí é horrível Já era Foguetão na cabeça Vai ficar esperta Já era Já era, gente Vocês não estão entendendo Desviar a tua atenção por aqui Já era nada, mano Tu é boa Tu é boa, você consegue Mas é que eu tenho o costume de jogar com o meu deck, né Tipo Vamos segurar o Píncipe dela Pelo que vocês estão vendo aqui Eu não tenho ataque nenhum Tipo, só o Príncipe Mas ele não vai lá Ele não chega lá Mas eu tô muito complicado pra chegar ali nessa torre também Não, mas tu tem o Gigante Eu não sei por que que eu te dei o Gigante Tu me deu o Gigante Duvido que me deu o Gigante Mas apareceu pra mim Gigante e Príncipe Então Ah, tu prefere o Príncipe e o Gigante? Sim Entendi Ai, que difícil, gente Ah, separou, né Não adiantou nada Ah, não acredito Ah, já era, gente Eu nem gostei na tua torre Nem gostei Não acredito Eu não posso fazer mais nada Deixa que... Vamos passar para as duas coroas Mentira Vamos mais uma Eu convido agora Que a gente vai jogar na Arena Lendária Cara Esse modo de jogo Por isso que tu falou Caraca Olha quantas batalhas Tinha no nosso clã O pessoal tava batalhando Tipo Um e o segundo Era cinco batalhas Por segundo, velho Muita gente Todo mundo tava experimentando, né Sim Eu vou fazer mais uma batalha aqui Vou escrever Eduarda Extreme Cadê? Eduarda Extreme Certo? Sim Posso pedir? Pode Batalha Mistosa Batalha Arena Lendária Ah, posso escolher batalha Campo de treino? Não Batalha Arena Lendária Será que vai ser igual? Tu só fez isso e foi aquele desafio? Aqui tá Batalha Mistosa E aqui É o duelo Ah Sabe mais que eu Porque ali, galera O duelo da coroa Ele vai ser liberado Daqui a 15 horas Só vai ser liberado amanhã E já liberaram pros clãs Pra galera Amanhã no caso hoje Porque eu tô gravando esse vídeo Na quinta-feira Na quinta, né? Galera, faz o seguinte Se vocês quiserem ver mais vídeos Com o Duda aqui aparecendo Deixa muito like Quantos likes? 20 mil 30 mil Não chega Ah, vai chegar sim Ó O nosso celular aqui, ó Muito parecido Samsung paga nóis Em cima que eu quebrei um Tu quebrou o meu Coiso lá dentro Manda mais Manda mais, Celu Eu vou mandar mais Eu comprei esse Ah, mas pode mandar outro Além do que a gente já tem Vamos? Vamos Fica esperto que eu vou chamar, hein Eduardo é estranho Agora eu vou ser mais esperto Acho que tu escolhe Que fica pra você Beleza Batalha Mistosa Aceitou, tu? Aceitei Beleza Esse é entre um dos dois Eu vou pegar, cara Vou pegar esse aqui Eu tinha que ter pego a outra Meu Deus Ai, é muito difícil esse Meu Deus Galera Ai, eu não acredito que eu fiz isso Sério Eu vou te dar uma carta Que tu gosta, hein, amor Não, vou dar ela não Vou ficar pra mim Pornalha Não, é o Goblin do Barril Ela ama essa carta Ela sabe jogar muito com ele Eu preferi não dar Não, a minha Nossa Ah, tu me deu agora o que eu tinha te dado Foi? O foguete Ah, assim, tu deu o foguete E te dei de novo a torre Nossa, gente Sério É inacreditável Meu deck tá horrível Eu juro Tá horrível Não, e assim Eu tinha que escolher Entre uma coisa e outra E eu te dei a coisa Que seria o que me ajudaria Mas eu te dei Ai, filho, não tá dando Você não deu porque tu é boazinha Droga, gastei um relâmpago ali a toa Tu viu? Não Não gastei Ai Por que que é isso? Por que não tem como me defender? Ai, gente Isso é muito complicado Olha É maneiro Assim, não sei se é maneiro É maneiro É maneiro Eu curti Eu curti bastante Imagina Ai, velho Beleza Conseguimos segurar o príncipe negro dela, galera Porém, vai morrer a nossa mosqueteira Mini pego Eu te dei Eu te dei, amor Ai, olha Mini pego é boa Mas ela morre muito rápido Ela dá muito dano Me deu um dano ainda Porém, ela É muito fraca Mas chegou em mim Chegou em mim Embolado Ó Maldita, velho Assim, é uma iniciativa boa Mas pra mim Não tá dando certo, gente Sério Vou fazer o seguinte, galera Minha Minha Teste não tá chegando Minha torre não tá chegando Tu Você tá botando Tu tá botando a mão posicionada Tem que botar mais pra cá E mais pra frente um pouquinho É, mas eu acabei Botando mais pro lado Que pra cá É, tô ligado Deu mole Deu mole Eu não vou Eu não vou segurar Essa arqueira, galera Porque eu quero Não precisa Eu quero prender Meu Deus Esse gigante é roubado, amor Esse gigante é roubado Que gigante, amor? O gigante não Esse foguete, perdão Nossa, tem uma cartinha Que eu ainda nem usei Eu também A flecha Ai, meu Deus Vamos ver o que a gente faz daqui, galera Nossa, esses esqueletinhos Tão muito chatos, velho Já era Droga Já perdi, já A gente tem que ficar esperto, galera Tá vindo com um ataque Fortíssimo, galera Tá vindo com um ataque Fortíssimo Meu Deus Ai, meu Deus Vamos lá Sai daqui Deu mole Sai Sai daqui Não 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 Ah, eu mereci Eu mereci levar uma torre Poxa Maldita, velho Olha, vem Com esse veneno Cara, vamos tentar Três coroas, galera Ai, ai, ai Droga Gente, é difícil Mas é muito maneiro mesmo Olha, vale a pena Parabéns Eu gostei Eu gostei Mas eu vou perder De novo Eu gostei Muito, velho Ai, ai, ai Caraca Esses Malditinhos São muito chatos O barril de Goruch Tá gostado Esses malditinhos São muito chatos Estou fazendo bom uso deles Estou fazendo bom uso deles Meu Deus Galera Vamos segurar Ela não quer dar Três coroas Ela está atacando Outra torre A gente está Correndo sério risco Eu tenho que te Desverter Calma Ai, botei pra lá de novo Botou certo Botou certo Ai, ainda bem Droga Tu vai ganhar Não acredito Se eu ganhar Eu não estou muito feliz Ela vai ganhar, galera Ela vai ganhar Não, eu não vou Tu vai ganhar Ela vai ganhar Ui Vem esses bichinhos de novo Ui Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ganhou Será? Não acredito Ai, não acredito Droga Por que tu botou isso, amor? Ai, deu Outra vez Tu falou que era ruim Por que tu está me ajudando? Mas tu está quase aqui Na minha torre, tá? Olha Seis cento Não acredito Ai Rápido Ai, esse veneno Maldito Sinto muito Amor Já era Botou o suguete Já era Até que vem A menina é boa Ficou Um a um Ganhei a primeira Duda ganhou a segunda Tirou a onda Parabéns, meu anjo Parabéns 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 a você também Se quiserem ver mais vídeos Tirando o nosso empate Um a um aí Deixa aquele like no vídeo Muito importante A gente agradece, galera Eu falei 20 mil likes O outro falou 30 mil Vamos tentar chegar A meta de Duda É minha Eu sei que a galera vai chegar Se chegar pelo menos 25 Se não deu like até agora Dá like agora É muito importante A gente agradece Pessoal, muito obrigado A todos que assistiram Um grande abraço Fiquem Bem